Aê! Mais um super vídeo e agora atendendo a pedidos e olha o que o pessoal pede, hein? Pede muito protetor labial e aí, pará! Conseguimos! Fiz uma receita incrível que eu tenho certeza que você vai adorar. A gente já fez teste aqui na boca de todo mundo e deu brilho. É legal porque a gente sente que a boca fica hidratada na hora. E pra melhorar esse vídeo a gente vai agradecer. Por quê? Sempre a gente tem pessoas pedindo essa receita, porém, a última pessoa que pediu, que lembrou a gente tem que fazer isso, foi a Natasha Camilo. Natasha, ó! Beijo, obrigado por persistir. E outra, toda vez que vocês pedem que a gente invente, crie ou cite uma receita aqui ou passe todas as dicas, a gente tem isso anotado, mas muitas vezes são muitas. Olha só, se eu fiz uma pergunta, gerou mais de 300 pessoas pedindo coisas. É muito legal, mas lembra que isso é uma lista. Então, pede que a gente não esquece, mas a gente passa na frente dessa fila. Então, hoje, você vai aprender a fazer isso, ó. Um hidratante labial, bem simplesinho, super hidratante, mas eu posso garantir pra vocês. O simples é só no modo de fazer e o jeito que você vai apresentar. Porém, ele vai ter propriedade, vai ser bem rico pra sua pele e pro seu lábio. Que é uma pele bem fininha e que racha com muita facilidade. Seja com muito calor ou com muito frio, ele sofre. Então, nós colocamos aqui algumas coisas especiais pra que o seu lábio fique lindo, maravilhoso. Quer aprender? É nesse vídeo. É muito especial e é pra você. Olha só, pra começar, dessa receita, eu fiz assim, ó. Dá uma olhadinha. Inventei a receita, deu muito certo, porém, às vezes, você não tem a balança. Eu coloquei 10% de cera, 50% de óleo de coco de babassu, 20% de manteiga de cacau, 20% de glicerina bidestilada, que vai deixar ela um pouquinho mais úmida, mais molinha e vai hidratar muito, e essência alimentícia. Ó, acabei de passar, tem um gostinho de moranga, muito bom. Porém, você vai fazer ou isso em percentual, ou às vezes você pode pegar algum tipo de medidor. Ó, o seu medidor, uma vez, cinco vezes, duas vezes, duas vezes, e as gotas de essência você vai colocando até você sentir, tá, no teste da prova, o gosto do seu produto. Ok? Vou fazer com a balança. As pessoas sempre pedem que a gente use a balança pra entender como é. Venho aqui, ligo, coloco a panelinha e taro, tá? A balança tem ali, tare. Perfeito. Agora, eu vou começar a adicionar aqui. Eu vou, ó, dá uma olhada na minha receita. Eu vou colocar 10 gramas. Vou fazer uma receitinha. Então, ó. Deixa eu ver, ó. Vamos lá. E vai subindo. Então, ó. Consegui. Consegui. 10 gramas. Ó, não arrisque, hein? Nunca foi tão exato assim. O óleo de coco, de babassu, aí já vai ser uma quantidade maior. Então, 50. Ele é mais pesado mesmo, tá? Você vai conseguir mais rápido. Ó. Então, precisa dar 60 gramas ali na minha balança. Deu 26 até agora. Foi, 36. 45. Ai, meu Deus. E se passar um pouquinho também não tem problema, tá, gente? Mas não um pouquinho tipo o Peter, que passa 30. Passa 2. Isso aí. 50. Pronto. A colherzinha ficou suja. Então, tira essa. Trouxe uma outra. Agora, eu vou precisar de 20 de manteiga de cacau. Ó que facinho. Então, vai virar aqui 70, né? Vamos lá. 60. Quase. Ai, meu Deus. Mais 2. Ainda não. Tá indo, gente. Essa é uma balança simplesinha. Uma balança baratinha. Tem lá na nossa loja virtual, tá? Mas se você tiver uma balança aí digital, dá pra você usar. 70. É isso mesmo? Deixa eu ver o que que eu errei. Ah, não. Tá certo. Ainda falta agora a glicerina abdestilada. Então, agora 20 de glicerina abdestilada. Ó. Vai colocando. Agora é mais fácil, hein? 84. 85. 86. 90. O que que eu errei, galera? 60. Ah, não. Tá certo. Deu. Então, ó. 10 de cera. 50 de óleo de coco-voaçu. 20, tá? De manteiga de cacau. E 20 de glicerina abdestilada. Deu 100. Perfeito. Faltou só usar o quê? A essência alimentícia. Então, vou colocar isso tudo aqui, ó. Tira de cena. E agora, fogão. A essência vai depois disso ir pro fogo. Obrigado, balancinha. Liga. É legal que tem um distanciador pra isso não fritar. Não ficar muito quente, tá? Deixa eu colocar bagunça pra lá. Essa receita que eu passei pra vocês, vai render 3 potes desse. Pra fazer essa cena aqui, ó. Eu fiz 9. Eu fiz 3 vezes essa quantidade. Eu coloquei 30 gramas, tá? De cera. 150 de óleo de coco. Tudo isso vezes 3. Ok? Então, desliga a balança. Deixa eu mostrar pra vocês como derrete rápido. Ó. Vamos ver se a nossa super câmera pega. Pegou? Derrete rapidinho. Coloco ali. Espero derreter. Derreteu. Eu vou adicionar a essência, tá? Eu recomendo que você coloque uma colher de sopa. Vai dar mais ou menos 10 ml de essência. Então, enche a colher de sopa. Coloca. Você vai misturar sem espátula. Pode misturar só com a panelinha. Pronto. Jogo no frasco. E ok. Quer ver? Vamos lá. Vamos esperar derreter. Tá derretendo. E olha só. Veio aqui uma pergunta sobre validade. Como é a primeira vez que eu faço desse jeito, com essa receita, eu fiquei pensando Caramba, quanto tempo dura uma manteiga de cacau que a gente tem? Dura anos, tá? O que a gente tem aqui que pode contaminar já que o produto tá fechado? O dedo. Então, sempre que você for usar algo, que você vai colocar o dedo, lembra qual situação você tá usando. Não pode simplesmente abrir a bolsa com a mão suja e colocar a mão lá dentro. Então, pensa nisso, que isso vai durar muito tempo, tá? Vamos pensar em colocar na nossa etiqueta de segurança um ano? Tem cera que mantém, tem aí uma essência que já tem o estabilizante dela e eu acho que, ó, rola super, tá? Pensando na nossa manteiguinha de cacau que dura muito tempo, acho que isso vai durar bastante. Então, ó, tá derretendo. Tá terminando de derreter. Pelo que eu tô vendo aqui, o que demora mais pra derreter é a cera, tá? Mas assim que ficar tudo transparente, não deixe ferver. Por isso que, ó, vou mostrar pra vocês como tá. Ó, já virou um olhinho. Ó, a temperatura pra derreter não é alta, garanto pra vocês, tá? Consigo colocar a mão. Mexendo assim, ele já quase termina de derreter tudo, ó. E eu peço pra vocês, pra não deixar isso... Ó, nem vou voltar pra lá que já derreteu. Ó. Tcharam! A ideia, tá? É que você não super aqueça a manteiga, porque ela vira gordura saturada. Então, ó, misturou, tira do fogo, vem aqui e vamos lá. Deixa eu tirar essa manteiguinha que sobrou. Ó, uma colher de sopa. Normalmente, essas essências alimentícias vêm 30 ml, tá? Então, uma colher de sopa dessa maior, essa colher de sopa boa, vai dar uns 10 quase. Então, ó. Feito isso, dá pra ver aí, ó. Super. Vira mais? Vira mais? Conseguiram? Não? Pode só, hein? Vai derrubar. E aí? Uhum. Então, ó. Quando eu joguei a essência alimentícia, isso aqui tá lá quente, a essência tá fria, ele faz uma bola branca. Mistura. Ele derrete. E aí, ó. Vem aqui. Misturou. Higieniza o potinho com álcool. Vem até o ombro, né? E completa o frasquinho. Facinho, não é? Arrasamos. Aê! Perfeito. Vou mostrar agora pra vocês. Deixa eu pegar o terceiro potinho. Tá aqui. Vou mostrar pra vocês como fica a textura. Ele seca bem rapidinho. Tá? Aê. Ó, já tá vendo esse já secando, né? Muito legal. Ó. Você pode fazer seu próprio protetor labial. Entendendo a qualidade do que você colocou. Entendendo tudo. Tá? 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 Arrasamos. Deixa aqui paradinho. Ele já seca, ó. Pelo vidro ser gelado, ele já endurece. Agora, ó. Eu vou colocar, vou falar, vou falar pro Lê. Colocar esse rótulo pra vocês, tá? Lê faz, inventa algumas coisinhas aí. E coloca uns rótulos pra vocês imprimirem. Olha como ele fica. Show, né? E aí, ó. Só passar, já dá um... A textura. Hum, o gosto é uma delícia aí, galera. Mas a textura, muito boa. De passar. Aí você fica assim, ó. Um bocão. Aprenderam? Facinho, né? Dá pra você pensar aí nas essências alimentícias. Não coloque essência pra perfumar. Imagina, a pessoa vai lamper o lábio, sentir gosto de perfume. E arrasar. Lembra da qualidade da matéria-prima. Lembra de tudo aí que você fez. E a textura final, tá? A gente colocou a cera. A cera é o que deixa ele mais durinho. Ah, quer deixar um pouco mais duro. Aumenta a cera e tira no óleo de coco. E tá aí, ó. Esse aqui eu vou guardar pra mim. Tá aí? Perfeito? Curtiram? Escreve aqui embaixo o que vocês querem que a gente ensine pra vocês. E a gente arrasa gravando os próximos vídeos. E você aprender na sua casa. Então, ó. Um super beijo. Obrigado por tudo. Obrigado por estar aí do outro lado, tá? Por confiar no que a gente tá fazendo aqui. E, ó. Bora lá. Tem um ano de 2019 incrível. Beijo. Até já. Quanto? 10. Ah. Uma. Boa. Boa. Boa.